Pô, no Rio tem, cara, 3, 4 motoristas sendo assaltados toda segunda e terça-feira. Eu vendo lá um chipzinho da Claro, da Vivo, pra motorista, segunda e terça é assim, pô, seu Dente, tudo bom? Tem outro chip daquele? Fui roubado, fui assaltado. Toda segunda e terça. É 3, 4 falando isso, cara. Pô, eu sou uma gota, num oceano ali tem milhões de motoristas, tem uns que não sabem nem que eu existo e que não vão me avisar que foi roubado. Mas a amostragem é significativa. O cara era roubado, aí some, a família não encontra o telefone da Uber em lugar nenhum, você pode botar no Google lá, não tem. O cara achava o meu, é um PRJ, era o meu celular. Aí a família me ligava duas horas da manhã. Ah, é da Uber? Não, não é da Uber. Aí tu já vi pelo temor, ah, meu irmão sumiu, não sei o que, estava em corrida, não sei o que. Cara, aí eu ficava com pena, tem que ajudar. Fui parar em delegacia, fui parar com a família. Chegava lá, fazia contato com a Uber. Depois de muito, ah, tem um link, você manda pro delegado e o delegado vai abrir o link e aí a gente vai informar se o cara estava ou não em corrida e tal, mas ele tem que se cadastrar e tal. Falei, cara, um link, um delegado, tá bom, não tem outra alternativa. Cinco e meio da manhã em Belfort roxo, entrei na delegacia com a mulher do cara, falei pro cara, pô, eu queria passar um link, não sei o que, me apresentei. O cara riu da minha cara e falou, meu irmão, aqui duas coisas não tem nesse momento, nem internet, nem delegado. Eu falei, porra, cara, faz esse favor, o cara pode ser que a gente consiga salvar ele, não sei o que, vai trabalhar o cara na ideia, comoviu o cara, a sorte que todo mundo tem um parente, um amigo que é Uber, esse cara até foi engraçado, que ele falou, pô, cara, não é possível que isso não te comova, tu tem alguém que tu conhece que é Uber? Ele falou, tenho, cara, o cara que tá pegando minha mulher, eu separei, o cara que tá pegando minha mulher é Uber. A moça, a moça... A esposa do cara olhou pra minha cara, botou a mão na cabeça, assim, errou, eu falei, caraca, maluco, a vingança é agora. Aí eu falei, pô, mas tu não vai levar isso pro coração, irmão, não é hora disso e tal. Convenci o cara, compartilhei minha internet com ele, o próprio cara abriu o link, aí ele olhou pra mim e falou, tu tá de sacanagem, meu irmão? Eu falei, por quê? Pô, o link é inglês, cara, que, pô, tu quer um delegado, uma internet, e um inspetor bilíngue na delegacia? Ah, meu irmão, sai daqui. Ah, sim, cara, eu quebrei um pau com a Uber, aí mudou pra espanhol, agora é português. Mas aí é o mesmo sistema. Cara, não é assim que funciona, meu irmão. Tem que ter alguém que a família possa procurar, eles têm que falar assim, ó, não é pra dizer quem é o passageiro, mas é dizer, esse cara tava numa corrida da Uber, o último contato que ele teve, foi no bairro e tal, acabou. Você não tá... Uma coisa simples, né? Uma coisa simples, você não tá expondo ninguém. Você tá trazendo segurança. Quando eu fui questionar isso na plataforma, que eles vieram com uma conversinha mole, cara, eu explodi, falei, é uma porra de merda, ah, conversa mais com isso, pelo menos não dessa maneira. Entendeu? Pra conversar com eles, tem que fazer como o Marlon faz, chamar uma CPI. Você tem que ter uma autoridade, porque você não é ninguém pra eles. Se você não... Cadê as autoridades, eles respeitam direito? Não respeitam, mas são obrigados a ceder. Apesar que na CPI eles arrumaram um jeitinho, eu nunca vi isso, uma liminar pra poder falar mentira, né? Surreal isso, cara. É Brasil, né, pai? É, eu tenho uma liminar que eu não sou obrigado a falar a verdade. Se eu não sou obrigado a falar a verdade, eu tenho liberdade pra fazer o quê? Pra mentir. Falar mentira. Ou omitir. Não, eu fiquei assistindo lá, vendo, vi algumas ao vivo, os caras falam o tempo todo assim, olha, excelência, sinto muito, essa informação eu não sei, mas eu vou trazer na próxima, eu não sei, o eu não sei, eu vou trazer na próxima, é assim, falado 100 vezes. Ah. Ah, a esperança que eu tenho, e que eu acho que vai acontecer, que ali, o relatório da CPI, que levantou milhões de informações, que ajuda o Brasil inteiro, não ajuda a sua cidade de São Paulo, milhões de informações ali... A galera não entende. O pessoal acha, ah, a CPI... Cara, a CPI, ela levanta a informação, o pessoal estava muito acostumado a ver aquelas CPIs no Congresso, com o poder de polícia, que o cara fala assim, o cara mente, tá preso, aquilo era cinematográfico. Aí entrava um cara, ou gemava o depoente lá, ou, entendeu? Mas isso não existe, na verdade, na prática, quer dizer, até porque eles tinham lá a tal da liminária, e o objetivo não é prender ninguém, a CPI não tem função de prender ninguém. Ela tem função de levantar dados, de apresentar um relatório, entrega para o Ministério Público, a CPI aqui em São Paulo até antecipou, entregou antes, porque ela estava vendo tanta sacanagem que ela entregou antes, mas ela agora entrega o relatório final também, complementa os dados, e o Ministério Público tem que agir. As pessoas têm que entender o seguinte, a gente tem três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O político está no que cria leis, então aquela base ali vai dar base para criar leis, e que não dá resposta imediata, você não cria uma lei de hoje para amanhã. Você faz um projeto, você submete as comissões, tem cinco, seis comissões que vão avaliar o projeto, vem outro vereador, emenda o projeto, se for um deputado, vai emendar, aí aquilo vai ser votado, primeira instância tem o direito, isso tudo, ah, mas isso tudo é muito ruim. Não, isso se chama democracia. É o direito de discutir o tema. Entendeu? Vai ter o cara que vai aproveitar a oportunidade, vai discutir isso de maneira desesperadora, querendo transformar isso em um lead pessoal ali e tal, e vai ter o cara que vai discutir com a questão racional. Mas o resultado final é que cria-se uma lei. Beleza, criou a lei, criou a lei, agora vamos batalhar. Só que para ter conteúdo para fazer a lei, a CPI ajudou muito. Entendeu? E agora o Ministério Público vai agir. Ah, como é que fica agora na mão do Ministério Público? Agora é o nosso papel, cara, a gente tem que cobrar.